Fala galera, aqui Ken! Fala Vagabesmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo com duas notícias muito bacanas. A primeira delas é que o carrinho de compras voltou ao jogo. Ele já voltou hoje, então você já pode jogar uma partida e encontrar o carrinho de compras. Ele foi lançado logo depois de retirado para correção de bugs, voltou ao jogo e depois foi retirado novamente aí por correção de bugs e agora ele voltou novamente, né? Lembrando que ele é o primeiro veículo no jogo, então Epic Games está com, digamos que, certas dificuldades para resolver problemas com ele, já que mexer em veículo em jogo é realmente bem complicado, né? Então vamos ter paciência aí com o Epic Games. E a segunda notícia é que amanhã, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, terá a atualização do patch 4.5, onde virá o famoso e tão querido modo parquinho. Ele já, tipo, nem chegou e o pessoal já está delirando com a chegada dele, mano, que é o seguinte, ele será um modo de jogo onde você irá para uma partida normal, porém, é só construção, só zoeira e diversão, ok? A descrição do modo parquinho é a seguinte, Ou seja, mano, será o modo de jogo para você se divertir, treinar o seu 1v1, treinar a mira, treinar a construção, fazer tudo. Porque você vai morrer e já vai renascer, tá ligado? É o modo mais para treino mesmo, e lembrando que é um modo que terá muitas lhamas. Diz o seguinte, ah, e uma calharada de lhamas, aí tem a foto das lhaminhas. E, manos, isso vai ser muito bom, tenho certeza que vai agregar demais ao jogo um modo de jogo onde você pode treinar e, sei lá, se divertir também ao mesmo tempo, né, manos? E na tela de carregamento desse modo está escrito o seguinte, Descrição, construa e lute com os seus amigos. Se divirta, o modo parquinho é tudo sobre os amigos saírem e se divertirem na ilha do Battle Royale. Pratique, teste outras armas e itens ou lute contra seus amigos. Construa, o ganho de recursos é muito fácil nesse modo, então tente construir estruturas gigantes. E, manos, eu tô muito ansioso pra ver esse modo, pra jogar nesse modo, então amanhã, às 5 horas da manhã, já vai ter atualização aí no jogo. Se você vai pra escola e tudo mais, acorde cedo, bota pra atualizar aí, porque eu tenho certeza que esse modo vai agradar muitas pessoas, inclusive a mim, porque eu já falei em vários vídeos que eu criei um modo de jogo para treino, tá ligado? E, finalmente, ele vai chegar e é logo amanhã, dia 27, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, comente aí embaixo se você está ansioso pra jogar esse novo modo, treinar com seus amigos, treinar construção, mira e tudo mais, né, manos? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like e amanhã terá vídeo, né, jogando nesse novo modo bacana, manos? Então é isso, galera, valeu, falou e eu fui!